E vamos para o campo falar de tecnologia, que é a chave para aumentar a produtividade. Sobre este assunto eu converso agora com o Jean Nobre, ele é gerente de inovação e transformação digital. Está aqui no telão. Jean, bom dia. Obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Tudo bem com você? Obrigado a vocês pelo convite. Eu estou tudo bem. Vamos falar sobre tecnologia. Ela otimiza o trabalho do produtor. Ele tem um monte de coisa para fazer, porque ele é um administrador da fazenda e a tecnologia ajuda nessa administração, não é? Isso, Renata. Isso aí. Hoje, cada vez mais a necessidade de se utilizar dados, de se utilizar informações para melhorar essa decisão, tornar mais eficiente esse negócio do agro. E é com esse objetivo que nós atuamos aqui no Mato Grosso. Vocês têm uma plataforma que facilita o trabalho no campo? Fala um pouco dela. Isso, Renata. Assim, agrológica, né? Eu trabalho numa empresa que é um distribuidor de insumos. Nós atendemos diretamente o produtor rural, né? O produtor de tamanho médio aqui. E nós, nesse atendimento nosso, nós estamos há muitos anos fazendo isso. A gente viu que ele tem a necessidade de utilizar mais os dados que são gerados no campo. Então, nós temos uma plataforma, sim, que ajuda ele no monitoramento do clima, que ajuda ele no monitoramento dos tratos culturais, né? No monitoramento de pragas, né? Os nossos agrônomos, que são os consultores, eles fazem as visitas e essas visitas são reportadas através dessa plataforma para unir o produtor de informações para que ele possa tomar as melhores decisões e para que o negócio dele realmente seja eficiente e consiga produzir mais. Esse é o intuito da plataforma. E como é que ela funciona na prática, né? O especialista ou, né, o funcionário de vocês, o técnico, vai até a fazenda, analisa o talhão? Isso. Renata, assim, ao começo a gente achou que era só investir na ferramenta, né? Na tecnologia, ele vai fornecê-la para o produtor. Mas o produtor, ele ainda não está acostumado, não está inventado a utilizar a tecnologia. Então, nós temos um time técnico, né? Tanto os nossos consultores vivendo, quanto um time técnico especializado na plataforma que vai até o produtor, que ensina a utilizar a plataforma, utiliza junto com ele, como é que ele analisa os dados, como é que ele toma decisões baseadas naqueles dados. Então, além da tecnologia que nós disponibilizamos para ele, nós, é bom salientar, nós não vendemos a tecnologia para que ele use isso. A agrológica, ela fornece essa tecnologia e coloca pessoas técnicas para poder ensinar isso, como é que o produtor utiliza no dia a dia e como que ele toma as melhores decisões baseadas nesses dados nessa plataforma. Então, tem a tecnologia e tem o time técnico que ajuda o produtor nesse sentido. Bacana esse detalhe? Então, é de graça? É de graça, é de graça. Para os clientes, inclusive, nós temos não clientes da agrológica, mas que nós temos insumos, tem clientes que utilizam a nossa plataforma. Por que disso? Porque a gente visualiza que o produtor, ele precisa cada vez mais, né? produzir com menos recurso e essa produção com menos recurso, essa produção sustentável, ela passa pelo uso de tecnologia, ela passa pelo uso de dados, ela passa pelo uso de informações para tomar decisão. Então, nós não vendemos plataforma, nós fazemos o investimento na plataforma, nós temos o suporte de uma empresa de tecnologia que faz e nós conhecemos isso para os nossos clientes sem cobrar pelo uso da tecnologia. A única coisa que a gente pede dele é que ele nos passe no dado, né? Construir essa volatilidade para a gente transformar essas informações para tomar decisão. Isso é bacana porque acaba revertendo até para o trabalho de vocês, né? Vocês têm maior produtividade, o resultado também é de vocês, né? Isso, isso. E o grande foco desse trabalho nosso, desse propósito nosso, é inclusive mostrar também o diferencial, né? Qual é o nosso papel aqui como distribuidor de insumos, distribuidor de serviços, né? E o objetivo, sim, é melhorar a eficiência nossa também, né? Utilizando a tecnologia, nós nos tornamos mais eficientes, né? E deixamos de nos deslocar muito as propriedades, porque isso acontece com muita frequência no trabalho que a gente faz. Então, a tecnologia, ela permite essa otimização dos recursos, né? Tanto para nós, como distribuidor, quanto para o nosso cliente também, né? Então, essa é a grande sacada por trás da plataforma, na cobrar. Otimiza todo mundo, né? E o que vocês já tiveram de retorno em relação a resultados? Não só o resultado de economia de tempo e dinheiro de locomoção, mas também do resultado do produtor em relação ao uso da plataforma, a uma administração mais centralizada. Renata, hoje nós temos clientes, né? Inclusive, que vieram, sendo clientes da loja, pela plataforma. Então, assim, o grande resultado, a gente nem mede isso em quantas sacas por hectare tem por um a mais. Mas, no mínimo, a otimização do tempo dele, os recursos que ele vai utilizar. Então, nós temos clientes, por exemplo, na região do Sorriso, em Boa Esperança, que utiliza todas as funcionalidades da nossa plataforma. Então, eles plantam 12 mil hectares, né? Os técnicos deles utilizam a nossa plataforma, eles aprenderam a utilizá-la. Isso utiliza a comunicação deles, utiliza também o uso de recursos nos locais onde realmente, os insumos onde realmente precisa. Então, assim, quanto mais, hoje nós temos 120 clientes da agrológica, a nossa base de clientes, ela está em torno de 1.200 clientes. Mas nós temos 120 clientes que já utilizam a plataforma, pelo menos uma parte, a uma funcionalidade da plataforma. E sempre o intuito é esse, sempre otimizando a tomada de decisão dele e otimizando o uso de recursos. Lógico que isso é uma jornada, né? Não é só implementar a plataforma, a gente já começa a ter ganhos de produtividade. Nós estamos com isso há quase 4 anos e a gente percebe cada vez mais que tem clientes que quando ele usa mais a plataforma, ele ganha em produtividade e ele também otimiza os recursos dele. Ele também otimiza, ele compra menos produto, ele aplica mais produtos onde realmente necessita. Então, os ganhos são esses aí. Nós temos mais de 500 mil hectares, né? Nesses nossos produtores, que são todos mapeados, fez planejamento de safra, né? Então, o produtor sabe que momentos que tem que fazer os dados culturais. É mais uma contribuição na gestão dele, para depois transformar isso em maior produtividade. Bacana. Já vamos dar o serviço para o produtor. Onde o produtor pode baixar? Em que plataforma que ele pode baixar? Celular, tablet, computador? Como é que funciona? Hoje ele pode utilizar a plataforma em qualquer sistema operacional de aparelhos telefônicos, de celulares, tanto para Android quanto para iOS. mas essa implementação é uma implementação assistida, né? Então, ele procura agrológica, né? Nas regiões do Mato Grosso, nós estamos no Mato Grosso, boa parte da região produtiva do Mato Grosso, a agrológica está, ele procura agrológica, procura um técnico nosso e nós fazemos essa implementação. Porque tem uma parte de mapeamento das áreas, tem a parte da parametrização da plataforma para que ele possa utilizar. Então, é uma implementação assistida. A nossa timeline, ele baixa em qualquer, como a nossa plataforma é AOL, né? AOL, ele pode baixar. Só que para fazer a implementação, ele precisa dar a assistência de um dos nossos técnicos para ajudar nesses primeiros passos, né? Então, ela é uma implementação assistida. Apesar de ele poder baixar isso, né? Criar um usuário, entrar em contato, lá quando ele baixa, tem o telefone do contato nosso, né? Da pessoa que pode ajudar nesses primeiros passos. Então, se ele procurar nas lojas de aplicativos, pelo aplicativo chamado AOL Agrológica, ele consegue baixar e já tem o contato da pessoa em que ele pode falar para poder assistir nessa implementação aí de toda a plataforma. Tá ótimo, já. Obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado, vocês, pelo convite. Até a próxima. Até.